Lucas, toca a bola, a equipe do Blue X, o lançamento é bom, a bola é boa pro Thiago, pra pintar o terceiro Olha o Thiago, lançamento, o Luciano, pra fazer a batida, Thiago Gol É do Blue X É o terceiro dele no jogo O terceiro do Blue X, o Luciano, não foi fominha, deu de bandeja com gol livre O Thiago só empurrou pro fundo das redes, agora Blue X 3, Barcelona nada